o primeiro teste da action cam, action cam, é action cam tá certo, osmo action cam primeiro teste dela, vamos gravando aqui em 2.7k 60 fps 2.7k 60 fps, vamos ver aqui como que ela vai se comportar aqui osmo action, essa aqui ela é sucessora, sucessora não, eu acho que ela é melhor do que a que a gopro, o pessoal fez bastante teste com ela, comparando ela com a hero 7 black mas eu acho ainda que ela é melhor do que a hero 7 terceira aqui, tem um carro do lado aqui, eu estou com ela nas minhas mãos e onde a gente vai ver a estabilidade dela a frontal aqui, é uma câmara muito bonita cara, muito bonita e eu achei de um bom grado da forma que eles mandaram a bateria dela tá cortando a grama aqui tá cortando a grama aqui, tá cortando a grama aqui, tá cortando a grama aqui no condomínio a gente vai ver a estabilidade dela, a gente vai ver como que vai ficar a estabilidade dela a distância aqui, ela tá um 50 cm de mim aqui ó, contra o sol, agora a favor do sol olha, aqui, eu tô usando ela também no celular, ó, onde o áudio deu antes já Voltando aqui, ela está na altura do meu peito aqui, para ver como vai ficar o áudio dela, porque ela está na altura do meu peito, nas minhas mãos, e está um ventinho aqui, não estou falando muito alto, e vamos ver como vai ficar a estabilidade dela e como vai ficar a captação de áudio. Eu achei ela bem compacta, gostei da forma que mandaram a bateria, Gastei de um carinho tremendo, agora resta ver a qualidade dela. Isso aqui é uma câmera que é fabricada pela DJI, que fabrica drones. E é isso aí, se você gostou, não esqueça de deixar sua jóia, seu like e compartilhar. E eu te vejo na próxima. Tchau. 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 Tchau.